Mec é, mec é, família daqui fala o predador de notícias, atenção, predador de notícias, mano, primeira coisa, metralha like, se inscreva no canal e ativa as notificações rumo aos 50 mil inscritos até no final do ano, ok? Então vai se inscrevendo, compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia. Mano, como se não vai no título, é isso mesmo, Neide Sofia, o fruto proibido, a mamãe leite, a dona das leites, Neide Sofia, anunciou brevemente o show dela. Mas será que a Neide Sofia tem capacidade já pra dar show dela sozinha? Quem anunciou foi o Frazão, o agente dela, e ela até nem acreditou, né, mas o Frazão anunciou o show dela brevemente. E como vocês sabem também, Neide Sofia tá gravando um álbum, e nesse álbum tem participação de vários artistas, então nós vamos estar aqui esperando esse show e esse grande dia vem da exceção da Neide Sofia. Mano, e também ela, sabe como é que é, Neide Sofia gosta de causar, né, e aí ela gosta de causar mesmo também, ela não gosta de se deixar no lado, ela gosta de causar. Ela foi nas suas redes sociais, postando vídeo, dançando, ei, eu não, ei, vocês como eu, vocês sabem que ela é fruto proibido, mano, eu não vou falar muito, vou deixar vocês verem o fruto proibido, ok? E tu muda, tu muda, tu muda, tu muda, porque isso também é notícia, atenção, se inscreva no canal, ativa as notificações, metê-la like, porque isso aqui também é notícia, ok? E eu fico como assim, eu juro, não vou aguentar, eu juro, 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 juro. Tá me doendo, esse amor era minha Tá me doendo Tá me doendo Essa mão era minha Tá me doendo Tá me doendo Esse amor era minha Tá me doendo Oh, na, 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 na Oh, ai, dá-me doer Oh, ai, dá-me doer Oh, ai, dá-me doer Oh, eu juro, dá-me doer Dá-me doer, essa moa é a minha Dá-me doer Oh, ai, dá-me doer É duro e não tem cura O amor que eu sinto por você É só pouco crer Vem ficar comigo Quando tu não estás Eu me sinto só Estás muito romântico hoje Acordei com um astral top, top Para dizer que Dete breve, Drang Shonei de Sofia Cine Atlântico Dete breve, Drang Shonei de Sofia Cine Atlântico Dete breve, Drang Shonei de Sofia Cine Atlântico Dete breve, Drang Shonei de Sofia Te arrastas tão bem, não há quem te resiste Aqui em toda a luada Qual é o teu nome? Magoga Eu morro à fome Magoga Pois é, hoje eu vou te comer Monça Magoga Desce teus modos, não incito em lamberta Só dá certo, se muda muito quente Gira e rebola Com o teu aroma, tu mudaste o ambiente Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te levarei Moça, és minha Magoga És minha Magoga Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te levarei Moça, és minha Magoga És minha Magoga Hoje eu vou te comer Magoga 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 Tchau, tchau.